E aí, Rato? Dormiu na linha? E aí, Rato? Dormiu na linha? Hã? Não pegou! Aí, rapaziada, 1K. Lá do Instagram. Equipe Toma Hello. Aí, colocou pra dormir. Já era. Uh! É isso, rapaziada. Trouxe, ó. Hello! Top, top, top. Doce, doce como o mel. Se não tem as manhas, não entra não. Isso é a instrução de um profissional. Deu uma rasgada, mas... Durex.com. Top, rapaziada.